Olá pessoal, bem vindos a continuação destas sete tutoriais em 3D Max, After Effects e Photoshop Aqui fala o Bruno A1, mais uma vez para VFX Produções Estamos trabalhando na produção de uma vinheta de logomarca 3D a partir de um JPEG Então no primeiro segmento a gente já terminou a parte de produção dos objetos 3D Que na verdade é bem simples Vamos entrar agora na parte de materiais que vai ser um pouco mais avançada Então vamos aqui no Photoshop dar uma olhada no gráfico novamente Então o gráfico é pequeno, tem 250x250 pixels Eu vou aumentar o zoom aqui, você vê que ele perde resolução Para que a gente possa dar uma analisada Então a gente tem aqui nas laterais e na parte de baixo Um material cinzento que dá a impressão de cromado, metal cromado E em cima a gente tem cor Então nós vamos utilizar do material Chrome da biblioteca nativa do 3D Studio Max Eu espero que a maioria de vocês tenha aí Então vamos retornar aqui E a gente vai voltando aqui no Photoshop para buscar a referência das cores na posição correta Mas a primeira coisa a fazer nós vamos abrir o material Editor Vamos clicar no slot da primeira esfera aqui E vamos clicar no botão Get Material Daqui a gente pega o Browse From Material Library E eu vou abrir uma biblioteca Eu vou pegar a 3dsmax.mat Que é a biblioteca básica do 3D Studio Max Então ela vem com esses materiais aqui que já tem mapas aplicados da biblioteca nativa do programa E eu vou usar esse metal...metal...crome...reflection chromic Exatamente Então esse material ele já tem essa aparência que vai vir aqui nas laterais E nós vamos fazer cópias desse material pressionando a tecla Ctrl Clicando e arrastando para os outros slots Aqui eu vou trabalhar na cor difusa Vamos começar inicialmente A primeira cor eu vou começar aqui do azul Então eu vou pegar a cor difusa Vou pegar um azul aproximado daquele Vou dar OK E na cor Self Illumination também Um azul parecido Você vai vendo aqui como que o material fica Eu vou colocar um azul mais claro Para não perder Aqui a textura de chromo OK Então agora a gente vai fazer o seguinte Nós vamos fazer uma cópia Pressionando Ctrl Eu vou clicar e arrastar para o próximo slot E agora é só uma questão da gente ir pegando as cores Agora eu vou fazer o amarelo Então com esse terceiro material selecionado Eu vou na cor difusa Levo para o amarelo aqui Self Illumination E o Specular dele Então esse está pronto Agora a gente faz novamente uma cópia Eu vou clicar aqui em qualquer um deles Pressionando Ctrl eu trago Eu vou fazer agora o verde Vou fazer um verde mais escuro Self Illumination E o Specular Você vê que se a gente não trouxer aqui mais para próximo do branco A gente perde a textura Então tome esse cuidado Aqui no Specular De usar um verde mais clarinho Para manter a textura do metal Como você está vendo aqui E finalmente Nós vamos fazer a última cópia aqui E vamos fazer o material Que é o vermelho agora Então o mesmo esquema Self Illumination Color E o Specular Aqui está ok Então muito bem A gente tem então Os cinco materiais Entretanto Você repara que a gente tem materiais Obviamente Diferentes Em determinadas faces poligonais Dos objetos Para isso A gente tem que utilizar Um tipo de material Bem específico Dentro do 3ds Max Que é chamado Multi Sub Object Então eu vou pegar Esse sexto slot aqui Eu vou clicar no botão Standard E vou pegar o tipo Multi Sub Object Vou dar ok Eu vou colocar aqui Discard Old Material E agora eu vou explicar aqui Brevemente Sendo que Isso tudo aqui Para quem não tem noção Está explicado Em detalhe No DVD 3ds Max 2009 Essencial Que está disponível Na nossa loja virtual Aliás Tudo isso Que a gente está vendo aqui As bases Para todo o tutorial Estão nesse DVD Se você está interessado Em aprofundar nessa parte Vale a pena demais Então Aqui Vale explicar o seguinte Que Esse tipo de material Multi Sub Object Só vai funcionar Em objetos Que já foram transformados Para polimeste Por que? Se a gente for aqui No painel de modificação A gente tem Os tipos de sub objeto Aqui Certo? Então Os polígonos em si Eles são Dotados De um ID Ou uma identificação Você vê que a gente está aqui Com um polígono selecionado Só para você ter uma noção Então Se a gente der Uma rolada aqui para baixo Você vai ver Que tem os IDs Polygon Material IDs Os IDs De identidade Que são Justamente Esses IDs aqui Então Quando a gente aplica Um material Multi Sub objeto Num objeto Num objeto Que é Um polimeste A gente tem Esse recurso De aplicar Diferentes materiais Em diferentes polígonos Então Eu vou Desselecionar aqui Vamos Antes de mais nada Criar O nosso Objeto Aqui No material De ID1 Como você pode ver Eu vou arrastar O cromo Prateado E soltar Aqui E o método Vai ser sempre Instância Em seguida Eu dou Ok E eu vou fazendo O mesmo Agora eu vou pegar O azul E vou colocar No material De ID2 Como uma instância O amarelo Eu vou colocar No material De ID3 Como você pode ver E aqui Você vai vendo No slot O material Sendo construído Através dos demais Então Para o slot De ID4 Nós vamos jogar O verde E obviamente Para o ID5 Nós vamos jogar O vermelho O nosso material Já está pronto Agora A gente pode fazer O seguinte A gente pode selecionar Todos os objetos Aqui no caso Vamos voltar Aqui para a raiz Você vê que aqui A gente selecionou Todos eles Eu vou pegar O material O multisub Aqui no slot 6 E vou jogar Na seleção E vou colocar Assign to Selection Então Você vê que Todos os Todos os objetos Receberam material E veja Como os demais Materiais Já foram aplicados Para as faces Que estão numeradas Como default No Max Se a gente renderizar Isso aqui agora A gente já tem Um material interessante A gente pode ver aqui Você vê O material cromado Aplicado Só que Não da maneira Que a gente quer Né Isso aqui agora Requer O ajustamento A gente vai ter que fazer A seleção Das faces poligonais E ajustando os IDs De acordo com o material Que a gente gostaria Que aparecesse Em determinada face poligonal Então vamos começar Esse processo A bolinha central Eu vou deixar o azul mesmo Você vê que aqui No nosso logo Ela tem A textura azulada E nos demais A gente vai começar A trabalhar Um a um Então eu vou fechar Aqui o quadro de render Nós podemos já fechar aqui Não Isso aqui eu vou deixar aberto Para a gente referenciar Né Então podemos fechar O de cá E eu vou selecionar Um dos objetos Inicialmente Aqui na vista de topo Eu vou selecionar Esse Multi-sub-objeto Aqui Aliás Esse arco E eu vou pegar E eu vou pegar O sub-objeto polígono Você vê que ele fica Todo selecionado Aqui que está o macete A gente tem que agora Eliminar seleções Então Na vista lateral esquerda Com o auxílio Com o auxílio da tecla A tecla alt A tecla alt Faz a desseleção Eu vou pressioná-la E vou fazer aqui Uma janela Deselecionando Todos os objetos Menos Os de cima Você pode ver Aqui na vista De perspectiva Que a gente Continua com Os objetos De cima Selecionados Em vermelho Então Estes objetos Aqui Nós vamos colocar No ID Vou deixar ele posicionado Aqui Nós vamos pegar A cor azul Para o começo De conversa E a gente vê Que o azul Nós temos o ID2 Então Com estes polígonos Selecionados Eu vou lá embaixo E vou colocar Set ID2 Está certo? Agora Veja que interessante Nós temos estes polígonos Selecionados Eu vou aqui No menu Edit Eu vou colocar Select Invert Ou seja Ele vai selecionar Todos aqueles Que não estão selecionados E vão deselecionar Os que estavam selecionados Como você pode ver Aqui na vista De perspectiva Agora a gente tem A face azul em cima Que é a cor Que a gente queria Basta A gente vir aqui agora No set ID E colocar 1 E dar Enter Então No caso Esse arco Aqui já está pronto Se a gente renderizar A gente vai ver Que a gente tem agora A textura cromada Nas laterais E azul em cima Como deve ser Então agora Basta Seguindo o mesmo processo Vamos agora pegar O outro objeto Eu tenho que clicar aqui Na raiz Para poder sair E pegar E pegar O outro objeto Inteiro Vou abrir Então o Etable Poly E pegar o sub-objeto Polygon E o processo Agora é o mesmo Vou colocar Esse aqui do lado E trazer para cá Com a tecla Alt Eu vou fazer Uma janela Aqui Desselecionando Todos os polígonos Que eu não quero Deixando só os de cima Selecionados Se você não tiver certeza Você pode retornar Aqui e conferir Você tem todas as vistas Tá Veja que eu tenho Os de baixo Também selecionados Tá E isso também Fica visível Aqui na vista frontal Basta Eu Pressionar Alt No meu teclado E selecionar Você vê que agora Eu tenho Somente os de cima Selecionados Muito bem Então agora A gente retorna Aqui na vista de perspectiva Vamos ver qual cor Que se trata Depois Do azul A gente tem o amarelo Então Para esses polígonos Aqui A gente tem o amarelo Que é o ID3 Então Com eles selecionados A gente vai aqui E coloca o ID3 Vamos então em Edit Select Invert E aqui A gente coloca o ID1 E agora A gente pode renderizar Para conferir A gente vê que está Tudo certinho Temos os cromados Nas laterais E as cores Corretas Nas faces Então o processo É esse Vamos agora fazer Como é um processo Mais avançado Ele é repetitivo Mas eu vou fazer Até o final Aqui A gente tem mais um minuto Ainda Vamos fazer Vou clicar aqui Em Attable Poly Para poder selecionar Outro objeto Volto de novo No subobjetos Pego o polígono Com tudo selecionado Eu vou Pressionar minha tecla Alt Faço a minha janela Aqui Desseleciono Todos os objetos Indesejados Confiro na minha vista De perspectiva Aqui Como que está Está certo Agora a gente tem No Photoshop Aqui O material verde Eu retorno No 3D Max Vai ser o ID 4 Para o material verde Então a gente Rola abaixo Aqui E vamos colocar O material 4 Nessa seleção Invertemos a seleção Select Invert Ou Ctrl I Se você quiser Mais fácil E para esses Agora selecionados Aqui A gente coloca O ID 1 Definindo aqui Render is Certinho Nosso tempo Já estourou Mas vamos terminar Isso aqui Vamos Selecionar O de cima Agora Pego o polígono Pressiono Alt Faço a seleção Múltipla Das faces Desejadas Nós temos Aqui o ID 5 Eu vou fechar Só conferir aqui Então vou rolar Abaixo aqui No quadro de IDs Eu vou colocar o ID 5 Faço a inversão Da seleção E coloco O ID 1 Para as demais Faces Então isso conclui A aplicação do material A gente pode renderizar aqui Só conferindo Batendo Com o nosso esquema No Photoshop A posição ainda Não está correta Da câmera Nós vamos ajustar isso depois Mas fica aí A definição E aplicação Dos materiais Nos objetos 3D Então eu vejo vocês Daqui a 3D Deixo um abraço a todos Aqui foi o Bruno A1 Para VFX E a 3D 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 E a 3D